Fala pessoal, eu vim hoje mostrar pra vocês como separar broto lateral da anepente. Eu já mostrei pra vocês aqui como separar broto basal, como eu faço pra separar broto de base, tá? Que aqui dá pra me mostrar que eu tô com essa plantinha bem cheia e hoje eu vou mexer nela, que é o brotinho, gente, que sai lá do substrato, lá de baixo, a gente chama de broto basal. Porém, existem alguns brotos que eles saem na parte de cima do caule da planta, tá vendo aqui? Como esse aqui, ó. Focar aqui, difícil, como sempre. Agora, ó. Aqui, pronto. Existem alguns brotos como esse aqui que saem do caule, da parte de cima do substrato chamado de broto lateral. E algumas pessoas chamam de frente de crescimento da planta. E aí, gente, muitas plantas, elas vão dando essa frente de crescimento por cima, né? Várias frentes de crescimento. Você pode deixar, não tem problema algum, mas você pode separar se você quiser, tá? E hoje eu vou mostrar como você faz pra separar. O ideal, gente, é você primeiro esperar o broto, ele tá num tamanho, pelo menos desse tamanho aqui, tá? Ou pode ser um pouquinho menor, tá bom? Mas, tem que ter um caule já formado aqui e um espacinho aqui pra enraizar. Porque, gente, quando você tirar essa planta aqui, ela não tem raiz, certo? Então, você vai ter que colocá-la pra enraizar. Então, você espera ter alguma coisa na parte de baixo. Porque se você tirar bem pequenininha, ela provavelmente não vai vingar, não vai ter de onde sair raiz. Você vai praticamente matar o brotinho. Então, você espera ela crescer um pouquinho, sempre pensando que ela vai ter que ter uma raiz ali. Então, você deixa crescer um caule, pelo menos. Precisa ficar gigante, tá? Mas olha que tamanho legal. Então, você conta aí umas cinco, seis folhas, tá vendo? Já vai ser uma coisa legal, tá? E aí, como que você faz pra tirar esse brotinho da lateral da sua anepente? Você pode somente destacar, tá? Enrolar, puxar aqui e destacar ele daqui. Ou, se você quiser, se você preferir, você pega uma lâmina, gente. Um estilete, deixa eu ver se eu acho algum aqui. Pronto. Pega um estilete e corta, gente. Bem, ó. Bem na base, tá? Bem nessa partezinha aqui, ó. Da base, corta. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui com vocês. Agora, eu vou cortar. Pronto. Bem simples, gente. Se eu tivesse puxado, já sairia. Então, eu cortei mesmo, mas se eu puxasse, já tinha saído mesmo assim com facilidade. Deixa eu ver se foca aqui. Pronto. Tá vendo aqui? E esse pedacinho aqui, gente. Nossa, mas que coisa. Pronto. E esse pedacinho aqui vai ser da onde vai sair a raiz, tá bom? Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu costumo tirar essas folhas mais baixas, tá? Essa daqui, por exemplo, tá bem amarela, bem velha. Então, assim. Essas daqui de baixo, eu costumo cortar. A gente vai enraizar. E se a gente deixar com acídio, em formação, gente, ela vai focar pra crescer esse acídio. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu corto essas daqui de baixo. E eu deixo só as de cima. Tá? Isso aqui é o que eu faço. Tem problema deixar? Pode deixar, não tem problema não. Tá? Mas eu gosto de cortar e deixar ela focar com os acídios novos, só quando ela já estiver bem grandinha. Então, assim. Eu vou tirar os acídios daqui. Vou deixar essas duas folhinhas e a ponteirinha. Tá vendo? Só isso aqui já tá ótimo. E aqui, ó. Eu já vou colocar no musgo esfagno. E aí, gente, você pode fazer isso se você quiser. Tá? Não tem problema. Eu sempre faço. Enraiza super legal. E, na verdade, é melhor até do que a estaca, né? Porque a estaca demora mais e tal. Isso aqui já é um brotinho. Então, é bem mais fácil de enraizar. Muito difícil de perder, gente. Nem lembro de quando eu perdi algum broto. De base ou lateral. Sempre dá certo. Então, coloquei no musgo esfagno. E agora? Você pode levar pra uma estufinha. Pode fazer uma estufinha. E colocar lá a caixa organizadora, a garrafa pet por cima. Dentro de um saco. Mas lembrando que se você for fazer estufinha, você não precisa deixar encharcado, tá? Você deixa, assim, um pouquinho de água no fundo. Um fio de água só pra ficar fazendo ali aquela boa umidade. Mas não deixa muito encharcado. Porque se você deixar muita água ali, pode dar um fungo na sua plantinha e matar a sua plantinha. Nesse caso aqui, eu vou deixar onde ela estava junto com as outras plantas. Porque a umidade está maravilhosa ali. E vou deixar onde ela estava mesmo, tá? Onde esse vaso aqui estava. Eu vou deixar ela ali do ladinho mesmo. Não vou fazer nada demais. A única coisa que eu tenho que manter é esse substrato sempre úmido, tá? Porque ela vai enraizar ainda. Então, eu quero esse substrato aqui sempre, sempre úmido. E vou deixar ela ali junto com as outras. Não vou fazer nada de especial. Mas caso você queira não arriscar ainda a primeira vez. Você não sabe como é que vai ser aí. Você deixa na sombra alguns dias, tá? Ou pelo menos no primeiro mês. Deixa apenas na claridade. Depois vai adaptando ao sol, tá? Você faz da maneira que você preferir. Mas pensa que o substrato, ele precisa estar sempre úmido. E ela precisa de uma boa umidade no ambiente. Então, se você quiser fazer uma estufinha, pode fazer. Ou se o local que a sua planta já fica é com uma umidade legal mesmo, você já pode deixar lá no meio, também não tem problema algum. E aguarda aí pelo menos uns dois meses pra enraizar, tá? Aí vai começar a sair raiz. Às vezes pode ser um pouquinho antes. Às vezes pode demorar um pouco mais. Mas aí é um processo individual de cada plantinha mesmo, gente. Mas assim, assim como eu mostrei pra separação de broto de base. Vou deixar o link aqui na descrição. É simples, é fácil. Você não precisa ter medo. Você pode fazer se você quiser. E se você não quiser só deixar ela crescer lá na planta, pode deixar também, não tem problema algum, tá bom? Hoje foi só pra ensinar como que eu faço. Eu, particularmente, arranco tudo porque eu não gosto de broto lateral. Broto por cima, sabe? Eu realmente não gosto de alguma implicância minha. Algumas eu até deixo, dependendo de qual for a planta. Mas tem algumas que eu não gosto muito, então eu tiro mesmo, tá? Então, dou preferência pros brotos de base. Algumas eu tiro e algumas eu deixo, tá? Mas esses brotos laterais eu não sou muito fã, então eu tiro mesmo. E é isso, gente. Espero que tenha conseguido passar as informações direitinho. Caso ainda tenha dúvidas, você pode deixar aí que eu respondo assim que possível, tá bom? Beijos, tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.